Música Fala ai galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera estamos aqui no GTA V de PC com mais um mod E hoje galera eu estou com o mod desse Chevrolet Onix aqui galera Olha esse Onix mano, bonito demais hein Olha isso aqui galera, e lembrando ai, vou deixar o link do mod ai na descrição, beleza? Vamos colocar aqui em primeira pessoa, para a gente dar aquela olhada aqui nesse mod Nossa, que Onix bonito hein galera Nossa, a gente vai lá no Los Santos, dá aquela mexida básica nele Mano, o modzinho está top demais hein Vamos bora lá então galera, lá no Los Santos Entra ai, olha aqui por dentro galera, top demais hein Vou ligar essa rádio aqui Nossa mano, está bem modelado esse mod, galera, vamos sair aqui então Aí, vou parar o carrinho aqui ó E vamos bora lá hein Para Los Santos Aí ó, vou colocar aqui por fora, já vamos acelerado hein E galera, se você for novo aí no canal, mano, já se inscreva E deixa seu like aí que ajuda demais o canal, beleza? Nossa, vamos acelerado aqui ó, o Onix está correndo hein Esse aqui mano, acho que é 1.4 hein 140 já aqui ó, nossa senhora Lá ia perder o controle aqui velho, do carro Aí a rua da Los Santos é essa aqui, aí Nossa senhora, o motoqueiro passou ali mano, buzinando Quase eu tropelo ele hein É ó, rapidão a gente chegou aqui na Los Santos hein O Onix está correndo demais Nossa, ele está bonito hein Olha isso aqui ó Nossa mano, tem que colocar um xenon nele hein galera Olha o farol mano, está amarelo Tem que colocar um xenonzinho nele Aí ó, beleza Vamos ver aqui então galera, o que dá para mexer nesse carro Nossa, que Onix bonito hein Então vamos lá então galera Brindagem 100%, freio de corrida Vamos ver aqui ó, o motor nível 4 A buzina, não as luzes Aí ó mano, temos que colocar o xenon aqui Que esse farol está amarelo demais A placa vai ser preta Pintura Vamos dar uma olhada aqui nas cores Vermelho, não Nossa, eu acho que podia pintar de branco hein O Onix a maioria que eu vejo aí na rua é branco velho E é bonito o branco hein Vou colocar esse branco geado aqui É, esse branco gelo é meio amarelo Vamos colocar esse branco geado aqui então Vamos ver a suspensão já Vamos dar aquela rebaixadinha nele Transmissão de corrida Um turbo Tipo de roda hein Vamos ver essa roda aqui de luxo Nossa, roda foi chique essa aqui hein Não, mas muito feia Ó o BBS Ó, essa aqui é bonitinha hein Vamos ver outra aqui Acabou Vamos ver aqui no esportivo Ó, essa aqui é inferno não Vamos ver aqui Ó, essa roda é bonita hein Ó, essa aqui ó Essa aqui ó Super 5 É galera, vou colocar essa Super 5 aqui hein Vai colocar Coloca a cor dela de preto Pneus Mano, vamos colocar aqui melhoria no pneu Galera, se a gente for dar uma fuga na polícia Aí a gente não fura o pneu Ó, o fumezinho, beleza Olha o Onix Galera, vai segurando Mano, pretinho aí com a roda preta Nossa, que Onix bonito hein Olha aqui galera Nossa mano, vai segurando hein Que isso, ó Vai segurando o ronco do motor Ah, moleque Vai segurando o Onix hein Nossa senhora Coloquei o tubo nele mano Você é louco, sai até de giro aqui Beleza, vamos dar um rolê aqui galera Mano, a gente podia ver Se tem como rebaixar ele mais hein Só pra gente ver como que fica esse Onix rebaixado Mano, eu nunca vi um Onix rebaixado galera A gente tem que parar em algum local A gente tem que parar aqui ó Nesse estacionamento aqui ó Deixa eu parar aqui mais pra trás ó Aí ó, beleza galera Vamos rebaixar ele aqui então Mano, no ad menu Vamos ver aqui Veículo options Vamos ver se tem como rebaixar ele então hein Nossa mano, deu um rebaixadinho aqui galera Vamos ver se tem como Nossa senhora Olha o Onix rebaixado Mano, até que fica bonito hein Que isso velho É uma mulher ali na contramão Nossa, é homem ainda O cara doidão ali Nossa senhora Saiu batendo nos carros tudo Olha aqui galera Como que ficou o Onix rebaixado hein Nossa, olha aqui Menos 5 velho É o máximo aqui foi o menos 5 hein Mano, vamos dar uma volta com ele assim Galera, na fixa aqui Nossa mano, um Onix fica bonito Rebaixado, eu nunca vi Vai segurando um Onix galera Nossa, tá arrumadinho hein Nossa, agora tá correndo Olha aqui Colocar aqui em primeira pessoa Nossa senhora Nossa senhora Bati no poste ali mano Você é louco Tô correndo demais aqui esse Onix Vambora, vambora, vambora Sai da frente que a gente tá sem freio hein Nossa mano, tá correndo demais o Onix Nossa, vamos, 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 vamos Ó, esse ponteiro ali tá funcionando Nossa senhora Quase que eu bato Nossa, agora ele tá correndo hein Ó, 160 aqui já moleque Quase que eu bato ele de novo Nossa mano Vou ter que dar um fixo nele aqui galera Olha aqui Sai passando ali mano No poste Aí ó, o fixo Velho, o Onix rebaixado ficou bonitinho hein Que isso, velho Vamos ver aqui galera Podia dar uma fuga na polícia hein Vamos aqui na quebrada Nossa, e tá correndo Vambora, Onix Aqui ó, tem uma lojinha aqui A gente podia meter o assalto hein Vamos parar o carro aqui ó De boa Nossa moleque Vai segurando o Onix Galera, rebaixado aqui Olha o aparelho bonitinho aqui ó Nossa, que Onix bonito hein Nossa, mas vem com esse cara aqui Eu acho que ele é armado hein galera Será que ele vai atirar? Ai, ai Nossa senhora mano O cara tá com a 12 aqui Nossa senhora Eu tive que matar o cara mano Vamos embora Nossa, olha o sangue ali atrás galera Que isso mano Vamos dar fuga aqui galera Nossa, o cara tava armado hein Acho que nem vai colar a polícia aqui Quer ver ó Vamos fingir De bobo aqui galera Vamos ver se a polícia vai suspeitar Do Onix rebaixado hein Ó, eles tão vindo por ali Passar aqui ó Vamos lá ó Dirigindo normal hein Vamos ver se a polícia vai suspeitar Ó, passou Ih, suspeitou É o Onix moleque É o Onix na fixa É, tem como enganar a polícia não hein galera Nossa, a polícia tá vindo em cheio aqui Já vamos pegando os becos Agora é fuga aqui galera Nossa senhora Nossa, tá correndo demais esse Onix hein Tem outro beco aqui ó Já era Mano, já demos fuga na polícia Velho, no jeito é assim galera Mexeu com a polícia mano Só pegar esses becos aqui que a gente já foge Colocar aqui em primeira pessoa ó Vambora acelerado aqui pra cima Bom que a gente dá um rolezinho aí de boa com esse Onix Que ele tá bonito hein Já era Duas estrelinhas Nossa, ele tá correndo um Onix hein Vambora, vambora Nossa, ele vai pular aqui agora ó Nossa, nem pulou mano Ele passou lisinho ali Nossa senhora O carro tá rebaixado, não tá pulando nada Passar aqui ó Daqui a pouco a gente Nossa senhora Aí bateu Depois a gente coloca a noite aqui galera Pra ver se esses farol Tá tudo funcionando a noite Ó beleza, vamos aqui direto Essa quebrada aqui tem hora que dá umas treta aqui hein Rolezinho de Onix aí mano O carro tá bonito demais hein E lembrando aí galera Vou deixar o link do mod Aí na descrição Beleza Vamos parar o carro aqui Ó o Onix é baixado mano Vai segurando hein Ó o cara roubando a bike aqui ó Pega, 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 pega Nossa, eu joguei a bike lá embaixo Beleza Quero só salvar o carro aqui galera Pra ele não sumir Cadê o cara velho Que tava roubando a bike Queria atirar nele Acho que aqui é o cara ali hein Não era ele não? Nossa, eu matei o cara errado então Mas acho que era hein Cadê a bicicleta? Nossa, eu matei o cara A bicicleta sumiu Nossa, deu Falhou a missão aqui Ah, vamos pegar o Onix então Dá um fora Ó o Onix galera Rebaixado mano Vou dar aqui ó Vambora Vaza, 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 vaza Esse cara vai descer aqui Ó os homens desceu ali hein Vai, 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 vai Sobe aqui ó Tem um becozinho aqui ó Escondeu o carro aqui galera Só vou esperar essa polícia sumir A gente colocar a noite aqui Ó, é umas 6, 7, 8 Umas 9 da noite aí Vamos dar um fixe aqui no carro Nossa, a polícia tá a pé ali Aí ó, vambora galera Nossa, o Onix tá arrumado demais Ó galera, farol tudo funcionando aqui hein Ó, luz de ré Luz de freio Vamos ver aqui na frente Ó, farol desligado Farol baixo Farol alto Mano, o Onix tá arrumado demais hein E galera, o vídeo vai ficando por aqui Deixa um like aí se você gostou Se inscreva no canal se você não for inscrito Então é isso aí galera Falou E fui